Vamos falar do filme brasileiro mais assistido de 2021, Marighella. Qual foi o outro filme que teve mesmo brasileiro esse ano? Afinal, 36 mil espectadores, coisa pra caramba. Marighella, maior sucesso brasileiro nos cinemas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Abacate Kid, Liminha do Peter, Peter Sensual do Peter Verso, Corpinho Bem Gostoso, Renato Goldenshauer, Fábio RJ, Ancapsume o Jornal Nacional Diário, Primeiro Ancap de Macaúbas e Hulk Magrello. Obrigado, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o filme Marighella tem duas coisas diferentes pra gente falar sobre ele. Primeiro, vocês sabem, eu não sou o grande fã de cinema nacional. Com exceção da série Tropa de Elite, que eu gostei muito dos filmes, O Cidade de Deus eu também gostei. De vez em quando tem um filme que me agrada, mas eu confesso pra vocês que eu não sou fã. E uma das coisas que eu realmente não gosto em filme nacional é justamente a tendência a fazer, a ser um folhetim político, puramente isso. E, assim, eles nem escondem, entendeu? Não é um negócio... Pelo menos você vê aqueles filmes grandes de Hollywood, eles botam umas lacrações ali, mas dá aquela escondida, dá aquele negócio. Tem uma história e a lacração que está ali no meio da história, não é o central da história. Não, aqui no Brasil eles não aceitam isso. O central da história é sempre a lacração. Então, é sempre... E pior, né? Nem lacração aqui no Brasil é o comunismo mesmo, uma coisa assim descarada, né? Então, eu adianto falando que meu gosto não vai com esse filme aí, mas isso não quer dizer nada, né? Ou seja, tem um monte de gente aí que está super feliz da vida com coisas que eu não gosto. Quem sou eu? Eu sou só um mané nessa história toda aqui. É aquele negócio, né? Gosto é igual a cu, meu amigo. Cada um tem o seu e tem uns que fede pra caralho. Enfim, o Marighella saiu há poucos dias atrás aqui no cinema, né? E aqui a manchete do Globo é que ele já é o mais assistido, né? Brasileiro, filme brasileiro, né? 36 mil espectadores. Beleza, tranquilo, acho legal. Porque eu acho bom que as pessoas gostem, não tem nada contra, não. Cara, eu acho que obra de arte, ou arte como um todo, a beleza está nos olhos de quem vê, meu amigo. Não tem essa, não. Se o cara fez um negócio, agradou o outro, o outro pagou pra ver, quem sou eu pra reclamar disso? O que eu acho um absurdo nessa história foi justamente o fato desse filme ter sido bancado com o dinheiro dos impostos. Isso é um absurdo. Isso daí eu acho que é errado. Qualquer tipo de incentivo à cultura é naturalmente errado. Por quê? Ah, você fala, ah, não, mas tem que desenvolver a cultura e não sei o que lá. Não, se você faz isso, você cria uma muleta pro cara. Olha o caso da indústria nacional, nunca fez filmes, só conseguiu fazer filmes justamente quando não dependia de dinheiro do governo. Quando não depende de dinheiro do governo, acaba se dando bem, acaba tendo projetos com lucro e coisa e tal. Por quê? Você acha que em Hollywood o pessoal fica pensando em lacração? Não, eles pensam primeiro em dinheiro. Quer dizer, ultimamente eu não sei não, tá? Ultimamente pode ser que eles estejam pensando em lacração mesmo. Mas esse é o ponto, ou seja, você tem que fazer a coisa pensando no público final. Você não faz a coisa pensando no que você gosta, no que você quer, coisa e tal. Ou, melhor dizendo, você até pode fazer essas coisas. Você não pode exigir dinheiro dos outros por isso. Os outros assistem se quiserem, né? Enfim. Então não vou falar sobre a qualidade do filme, não. Tem algumas coisas bem questionáveis no filme. Eles botaram um ator negro pra fazer o Marighella, o que não tem nada a ver com o Marighella original. Tem uma foto aqui, tem umas fotos do Marighella aqui, você pode ver, o cara não tem nada a ver. Mas assim, eu não tenho nada contra isso, não. Eu acho que é super normal você mudar a cor de personagem, coisa e tal. Assim, me parece um pouco estranho no caso, porque no caso não é um personagem de ficção. O cara é uma pessoa que existiu na vida real. E na vida real é que ele não era nem moreninho, não. Ele era branco mesmo, né? Enfim. Mas quiseram botar um ator negro, eu não tenho nada contra isso. Eu acho que, beleza, tá dentro da criatividade artística do cara. Ele quis dar um tom de racismo na história. Sem problema algum, não tem problema algum. O lado que eu não gosto dessa história é justamente glorificar um cara que foi um terrorista, ele foi considerado um terrorista. A manchete da Folha da época destaca ele como terrorista. Ele inventou o manual de guerrilha urbana, ou seja, é um manual que é usado por terroristas, aliás, no mundo todo, né? Ficou famoso esse manual de guerrilha urbana dele. Então, no final das contas, me parece uma coisa meio inapropriada. Mas, de novo, eu sou a favor da liberdade de expressão absoluta. Acho que qualquer um pode fazer filme sobre o que quiser. Não tem que ter ligação com verdade, não tem que ter nada. Quem julga se o filme é bom ou não, quem julga se o vídeo é bom ou não, é a pessoa que está assistindo. Ela que vai dizer se gosta ou se não gosta. Fora isso, meu amigo, é papo furado, né? O ponto todo que eu acho errado é justamente essa briga do pessoal por mais dinheiro. O Wagner Moura ganhou um dinheirão para fazer esse filme. Um filme que está tendo um desempenho pífio. Ah, não, é o melhor filme brasileiro em 2021. Diz aí qual foi o outro filme brasileiro de 2021. Quer comparar? Olha só, 36 mil pessoas, né? Eu baixei aqui, ó. Filmes mais vistos no Brasil, tá? Isso aqui é maiores bilheterias no Brasil em 2021. E está aqui, ó. Por enquanto está ganhando Velozes e Furiosos 9, que teve 3.950.978 pessoas assistindo o filme no Brasil. O Venom teve 3.500.000. Caramba, repara. Ele está falando aqui em 36 mil espectadores. 36 mil. Olha só que coisa, né? Enfim. Ou seja, é desprezível. A quantidade de pessoas que querem ver esse filme é desprezível, né? E aí eles estão reclamando aqui. Ele reclama de várias coisas, né? Ele diz que o governo não liberou a verba, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Parece que é a papelada do filme que tinha problema, um problema burocrático para liberar. Se governos anteriores liberavam sem papelada estar em dia, é problema dele, meu amigo. No final das contas, a burocracia está aí para infernizar a vida de todo mundo. E burocracia, quando é para você ganhar dinheiro, porra, ainda é burocracia boa pra caramba. A maior parte de nós, réis mortais, tem que lutar contra a democracia para não perder dinheiro, não para ganhar dinheiro dos outros, né? Então, enfim, é um absurdo. Eu acho que o Wagner Moura não é pobre. Ele poderia perfeitamente botar dinheiro no bolso dele para fazer esse filme. Não quis fazer isso porque, lógico, é muito melhor arriscar dinheiro do governo. Vai arriscar o seu? Tá louco, né? Sei lá se esse troço vai fazer sucesso, né? E é isso que está na origem da má qualidade do cinema brasileiro. Só tem filme merda no Brasil, com raríssimas exceções. E até sem querer, né? Porque você sabe. Por exemplo, o filme do Capitão Nascimento, Tropa de Elite, que foi um sucesso, ele foi um sucesso apesar do que eles queriam dizer. Porque o que eles queriam é colocar o Capitão Nascimento como o mal daquela história, como o policial que matava não sei quem, e não sei o que lá, que é um absurdo aquilo. E o pessoal acabou gostando justamente por ser algo gostando do policial. O Capitão Nascimento virou o ídolo. É aquele negócio, né? Eles erraram e acabaram acertando, né? Enquanto quer fazer lacração, meu amigo, se ferra, não consegue nada. E é o caso do Marighella. Evidentemente, não vou dizer que não vai ter gente vendo, é lógico que vai ter gente vendo. Ah, aqui está com 36 mil, vai chegar, sei lá, a 500 mil? Pode ser que chegue a 500 mil. Tem muito esquerdista no Brasil, não duvido, não. Agora, é um absurdo só é você exigir que as outras pessoas banquem isso, né? Isso aqui é um absurdo completo, né? De novo, de qualquer forma, é aquilo que eu falo pra vocês. Depois que o Estado roubou o seu dinheiro, em que que ele usa? Não importa. O Estado já roubou o seu dinheiro. Você tem que lutar para o Estado não roubar o seu dinheiro. Depois que ele roubou, ele vai gastar em besteira desse tipo mesmo. Pode saber, é disso daí pra baixo. Então, meio que não interessa. De qualquer forma, acho que é um absurdo por quê? Porque justamente quando o Estado começa a despejar dinheiro na economia de forma planificada, dando dinheiro, porque ele acha que é melhor isso, melhor que aquilo, o que ele promove no final das contas? Alocação inadequada de recursos. O cara tá reclamando, eles estavam reclamando que tem poucas salas passando o Marighella e tem muitas salas passando os Eternos, lá que foi o recente lançamento da Marvel. E, de fato, você olha aqui, tem várias telas aqui. Aqui já tá no meio da exibição, mas tem quatro, cinco, seis, e tem duas só do Marighella nesse cinema aqui, que é o Cinemark de Botafogo. Nos outros, é alguma coisa equivalente. Mas se você entrar nesses lugares aqui, você vai ver que em nenhum deles tá cheio, tá? Tá tudo vazio. E, aliás, os Eternos tá vazio. Aqui, ó, tem espaço à vontade. Se alguém quiser comprar ingresso aqui, ó, tem a vontade pra ir hoje. Isso aqui é pra sessão de hoje do Marighella. Hoje, dia 10 de novembro. Se você for aqui no Eternos, aqui tem também... Tudo vazio também no Eternos aqui. Deixa eu pegar isso aqui, essa sessão de carro. Vaziaço também. Por quê? Porque Eternos também é uma bosta. Não sei se já... Vou fazer um vídeo depois lá no Tomate na Mão falando sobre o Eternos. É uma porcaria. Olha só, eu vi o Eternos. Vi, baixei do Torrent, né? O Eternos, ele tem assim... Eu achei que ia ter mais lacração. A lacração não é o pior do filme, não. O pior do filme é que é tanta coisa corrida, é tanta história, que você nem sabe... Cara, chega uma hora que você não sabe nem quem são aqueles personagens principais lá. São 10 super-heróis lá que aparecem do nada. É um negócio meio estranho. Enfim, é uma bosta o Eternos. Então, por isso, tá vazio aqui também. Mas, de qualquer forma, o que que acontece? Tem espaço pra todo mundo aqui. Se fosse falta de sala de cinema, meu amigo, não é, não. O problema não é esse, não. O problema é que o pessoal não vai mesmo. Você pode ver aqui que outros filmes aqui, tem bastante público aqui no Brasil. 2021 ainda tem um monte de restrição no cinema. Eu não vou aqui no cinema por conta de restrição. Não posso ir, porque eu não tenho carteirinha de vacina. Não posso ir no cinema. Então, mas repara que a coisa foi... Teve bastante público aqui, né? Teve até... Ah, isso é outro ponto. Se você olhar aqui no Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, tá mostrando aqui que os filmes internacionais cresceram aqui no Brasil 7,51% em relação a 2020. 2020 deve ter sido uma tragédia, né? Porque tava tudo fechado. E os filmes nacionais caíram 97%, né? Aí você vai ver aqui, olha só, ele tá reclamando que não tem participação, né? A participação em número de sessões dos nacionais foi 2,91%. E no público foi 0,92%. Então, na verdade, tá super representado. Tem sessão demais para filme nacional e não o contrário, entendeu? O público, no final das contas, do cinema nacional é só 0,92%. E tem quase 3% reservado de sessão para filme nacional, que ninguém quer ver, no final das contas, porque são umas bostas. Então, no final das contas, é isso daí, né? Ele tá falando esse troço todo de censura, coisa e tal, pra esconder o fato que o filme dele é uma bosta, que ninguém quer ver mesmo e que vai naufragar. Vai ter lá... vai ser o mais visto do Brasil? Porra, grandes bostas, né? Vamos combinar. Tu botou uma barra muito baixinha aí, meu amigo. Melhor filme brasileiro em 2021, cara. Qual foi o outro? Diz aí o outro. Enfim, então, é o que eu falo. É um absurdo esse negócio do governo ficar jogando dinheiro porque acaba alocando errado as coisas na economia. E segundo, também essas coisas de reservar, por exemplo, reservar sessão. O governo brasileiro tem essas regras que tem que ter não sei quantas sessões pra filme nacional e coisa e tal. E isso, de novo, provoca ineficiência no mercado. Essas salas poderiam ser melhor alocadas. Tá escrito isso aqui, olha só. 2,91% das sessões de cinema no ano foram pra indústria nacional, pro cinema nacional, e só 0,92% do público. Ou seja, houve má alocação desse recurso. É um absurdo esse tipo de coisa. Fico muito feliz que parem de fazer filmes nacionais, sinceramente. Aliás, vou falar mais pra vocês, tá? Eu tô achando que Hollywood também tá uma bosta. Aliás, como vocês podem ver aqui, o Eternals tá uma porcaria também, tudo vazio aqui, o fato é, esse pessoal precisa começar a aprender a fazer filme que o pessoal quer ver. Porque enquanto quiser fazer filme pra lacrar, pra falar de política e coisa e tal, meu amigo, não sei se vai longe não, viu? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.